Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não vinha trabalhar essa noite de prazer E pra chutar pra garotão aqueles anos foi, toma aqui uns cinquenta reais Agora no Rio da Prata, Pizzaria Aricoxinha, com suas especialidades Pizzas, empadas, pastéis, hambúrguer, artesanal, lasanha, caldos e muito mais Escolha de acordo com o tamanho da sua fome Promoções de inauguração da Pizzaria Aricoxinha Seis empadas por dezenove reais Seis pastéis por dezenove reais Pizza Família Calabresa ou Presunto por dezenove e noventa Pizzaria Aricoxinha, localizada no Largo do Rio da Prata, ao lado do Bar da Dona Lourdes